Olá, seja muito bem-vindo. Está começando DC Notícias Web. Você também pode acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques edição. A audiência pública na Câmara de Vereadores debate a revitalização urbanística da Avenida Brasil. Estudantes do Colégio Dinâmica se divertem em gincana animada. Símbolo da tradição, hoje é dia de uma bebida que serve para recepcionar visitantes de maneira acolhedora. No dia do chimarrão você vai aprender a fazer um legítimo mate gaúcho. DC Notícias Web está começando. Olá, a Câmara de Vereadores realizou na noite desta terça-feira uma audiência pública para debater sobre a revitalização urbanística da Avenida Brasil. Os projetos desenvolvidos pelos acadêmicos da UDC foram apresentados à comunidade. Uma audiência pública foi realizada na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu para debater a revitalização da Avenida Brasil e apresentar sugestões e soluções para os problemas que a primeira avenida da cidade está passando. Nós fomos procurados pelo núcleo de trabalhadores, núcleo de empresários aqui da Avenida Brasil, ligados à CIF e achamos realmente a ideia interessante. Por quê? Para a gente poder colocar num único lugar, numa mesa, todos os interessados, tanto os trabalhadores quanto os proprietários, as pessoas que moram ali e também o poder público. Então, fizemos inclusive uma enquete prévia para ver os anseios da população, o que eles entendem ser melhor para a Avenida Brasil, inclusive pegando exemplos de outros municípios. O projeto de revitalização foi criado por alunos da Universidade Dinâmica das Cataratas UDC e apresentado para empresários e visitantes que estavam presentes na reunião. Essa audiência pública tem importância para a nossa sociedade e para o nosso curso, principalmente, é que foi um projeto pioneiro, um projeto de extensão da UDC, do curso de arquitetura, junto com o primeiro núcleo da Avenida Brasil, juntamente com a CIF, SEBRAE e o Empreender. Participamos desde o início com os workshops e depois envolvemos os alunos dentro das disciplinas. Então, os alunos dentro das disciplinas, na sua unidade curricular, participaram com os estudos, com os levantamentos, elaborando diagnósticos e, obviamente, culminando com soluções projetuais. Isso é muito importante para o aluno quando ele se envolve com a comunidade. Deixa, vamos dizer assim, a sala de aula e vai para a rua, onde vê os problemas reais, busca soluções para resolvê-los. Então, tem toda a parte teórica que o aluno estuda dentro da sala de aula e depois a parte prática, que é a entrega para a sociedade dos estudos. A UDC, também, hoje, tem um papel fundamental para tentar casar as ideias, os desejos, com o real, com a academia, com o que é científico. Então, eu tenho certeza que o que nós tirarmos daqui vai ser, realmente, um documento importantíssimo para o próprio poder público, para se embasar nessa documentação, nessas conclusões que nós tirarmos daqui, para, inclusive, ir atrás de financiamento, ou, de repente, do governo do Estado, da Itaipu, que seja. Enfim, eu tenho certeza que o que nós tirarmos daqui vai ser, realmente, colocado em prática e isso que a gente fica bem contente. A universidade ganha, a UDC ganha, a partir do momento que colocam seus alunos, já desde os primeiros anos ali, com problemas reais, problemas que vão impactar a vida de milhares de pessoas. Os professores ganham aí dentro do seu contexto de academia, do seu contexto de pesquisa e de extensão. E, obviamente, que a cidade ganha, a cidade ganha como um todo com esses projetos que vêm prontos. E, assim, a gente pode colocar também numa questão financeira, vem de graça para o município. E a Câmara de Vereadores, ela acaba sendo o grande artífice disso, o mediador desses interesses, desses interesses do bem, onde tem esse ganha-ganha. Então, acho que fica bom para todo mundo. O secretário municipal do Planejamento e Captação de Recursos da cidade falou sobre o que o município vai auxiliar no projeto. É um momento super importante, já que a gente vai acabar contratando um projeto agora, com esse estudo apresentado pela ODC, agora parte como uma referência para uma contratação futura de um projeto e lá na frente de uma execução. Então, aqui a gente trouxe algumas ideias de quem realmente vive ali na Avenida Brasil, trazendo algumas prerrogativas que eles têm lá de vivência realmente na Avenida Brasil, para que isso seja contemplado agora num projeto futuro, num termo de referência, para que isso seja atendido lá depois na execução da obra. A questão do município agora nessa parte é a parte de montar um termo de referência, fazer, cuidar de todo o processo licitatório, para que venha uma empresa contratada, que execute um projeto, elabore um projeto, nos apresente uma boa proposta, com base nos estudos que a ODC nos trouxe. E que daí, então, o município faz agora um trâmite licitatório, vem uma empresa e depois disso a gente tem a real situação do que se espera da Avenida Brasil como projeto e também orçamentária, daí é onde a gente consegue entender a vultuosidade de recursos que a gente vai precisar para uma intervenção na Avenida Brasil. A coordenadora do programa Empreender da CIF falou o que achou da reunião e o posicionamento da associação. Foi muito bom, né, porque a gente vem trabalhando aí desde 2021, 2022, pensando na revitalização da Avenida Brasil com várias mãos, né, então vem aí a CIF, o DC, o SEBRAE, o próprio Poder Público que vem também, a gente bastante, desculpa, nas demandas que nós vemos solicitando, e agora chegar aqui e saber que mais um passo, né, nós estamos dando mais um passo, que é conseguir a verba para poder fazer o anteprojeto e, assim, a gente sente que não tem projetos, né, prontos para poder ser trabalhados. E ter um projeto como o da Avenida Brasil, uma avenida tão importante para a cidade, pronto depois, para quando vir recursos, a gente transformar ela é muito gratificante e vale a pena todo o trabalho que a gente vem fazendo nesses últimos três anos. Nós vamos ter essa primeira reunião com a CIF, porque o núcleo faz parte desse processo lá dentro, e aí nós vamos sentar e trabalhar juntos, né, então, assim, no nosso entendimento, no meu entendimento, que a gente vem acompanhando desde o início, a decisão não pode ser só da Prefeitura, nem só do núcleo, nem só da CIF, nem só do DC, é um conjunto, né, de ações que vai ser pensada com todas essas instituições, pensando sempre no bem-estar da população. E dos empresários que também estão ali, a gente vai precisar deles também, né, porque eles têm que participar. É muito emocionante, né, porque mostra, obviamente, nos traz a certeza que a gente está fazendo um bom trabalho, né, o nosso orgulho é muito grande, né, e, obviamente, o que a instituição nos coloca como missão, né, que é formar profissionais capacitados, que é o que a gente está seguindo, e é o que a gente pretende diariamente. E veja a seguir Gincana do Colégio Dinâmica de Vete e Integra Pequenos Estudantes. Na educação de Foz, tudo mudou para melhor. Hoje somos destaque no Paraná. Graças ao trabalho e grande investimento da Prefeitura, temos CEMEIs e escolas novinhas em todas as regiões da cidade. Alguns construídos do zero e outros totalmente reformados. Isso é acreditar na educação. E vem muito mais por aí. Tem 10 obras quase prontas para receber a criançada. A Prefeitura de Foz trabalha com você. Estamos de volta com o DC Notícias Web, agora falando que, segundo uma pesquisa divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Paraná conseguiu diminuir a desigualdade de renda no Estado. O Paraná terminou o ano de 2023 com o quarto menor índice de desigualdade de renda entre os Estados brasileiros, segundo pesquisas divulgadas pelo IBGE. O indicador, que varia entre 0 e 1, demonstra que quanto mais perto do zero, menor o índice de desigualdade do local. E o Paraná ficou com a marca de 0,463. Já a média do indicador no Brasil ficou em 0,518. O resultado também mostra a evolução do Paraná no combate à desigualdade de renda. Em 2022, o Estado ficou na sétima colocação. Em 2023, subiu três posições e ficou na quarta posição, atrás apenas de Santa Catarina, Mato Grosso e Rondônia. A pesquisa divulgada pelo IBGE também apresenta informações sobre rendimento mensal das pessoas. Em 2023, o Paraná registrou uma renda média mensal per capita de R$ 2.046,00, o sexto melhor resultado do país, atrás apenas de Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A média brasileira ficou em 1.848. Na comparação com 2022, quando o rendimento médio dos paranaenses era de 1.873, o crescimento foi de 9,24%. E agora a gente fala de muita alegria. Estudantes do Colégio Dinâmica se divertem em uma gincana bastante animada. Estudantes do Colégio Dinâmica se divertem em uma gincana animada. A iniciativa teve como objetivo proporcionar uma manhã animada e relaxante para os pequenos, especialmente após uma semana de provas. Foi desenvolvido esse sábado a gincana Kids, desde crianças da educação infantil, infantil 4, 5, 1º, 2º e 3º aninho. Então nós preparamos várias atividades dinâmicas, trabalhando a coordenação, psicomotricidade. Então nós convidamos para eles participarem, brincarem, terem uma interação, uma socialização e se divertirem também. Após uma semaninha de provas, de várias atividades, fizemos um sábado descontraído para que eles viessem à escola, se divertissem e gostassem mais ainda de estar na escola. Uma gincana bastante divertida, repleta de atividades lúdicas e interativas. As crianças aproveitaram uma manhã repleta de brincadeiras e muita interação com os colegas, promovendo momentos de diversão e descontração. Bem legal e bem feliz, está sendo muito divertido. Muito feliz. Por quê? Por causa que hoje é um interclasse. Os professores são muito animados, muito alegres, as brincadeiras estão sendo muito legais. Você se divertiu muito? Sim. As crianças tiveram momentos preparados especialmente para estimular a integração, incentivar a prática de atividades físicas e promover o espírito de equipe de forma leve e descontraída. O meu time estava perdendo, mas aí a gente revirou e agora está vencendo. O Enzo foi o que mais ajudou, ele foi o mais rápido, só que daí depois a menina se atrasou, daí eu fui mais rápido e daí eu acho que o meu time está vencendo agora. Foi um dia muito divertido? Foi. Você espera que tenha outras vezes? Aham. Valeu a pena vir no sábado aqui brincar? Valeu. A seguir, vamos falar de uma bebida que conquistou o gosto dos paranaenses, o chimarrão. A pós-graduação UDC é um caminho estratégico para quem busca excelência acadêmica e destaque no mundo corporativo. Com uma ampla variedade de cursos, programas especializados e corpo docente renomado, a UDC oferece o suporte necessário para alcançar os seus objetivos. Seja na pesquisa ou na aplicação prática do conhecimento, aqui na UDC você está preparado para os desafios do mercado. Com mais de 140 laboratórios disponíveis, é possível aprimorar os seus estudos de maneira prática e inovadora. Pós-graduação UDC, mas pode chamar de futuro. Faça parte dessa jornada. Entre em contato conosco hoje mesmo e transforme-se. Hoje, 24 de abril, é comemorado o Dia do Chimarrão, uma bebida típica da região sul. Mais do que uma tradição, o hábito de tomar chimarrão é um ritual entre os gaúchos, que ganhou o coração dos paranaenses. Aqui na fronteira tem muito iguaçuense que não dispensa o bom mate. Em casa, no trabalho ou em uma confraternização, ele sempre está presente. O chimarrão. E se ele faltar? Dá dor de cabeça, né? Porque você está acostumado, né? É igual quem toma café, né? O mate é sinônimo de hospitalidade, companheirismo e amizade. A mistura de erva e água quente é um convite. E por que não dizer uma desculpa para reunir a família e os amigos em rodas de conversa para lá de animadas. Uma roda de chimarrão, além de amizade, muita conversa, muita risada, né? É uma coisa que une as pessoas também. Rodas de chimarrão, normalmente, já vem um violeiro ou um gaiteiro. E ali acaba saindo um empreveiro aonde a gente se diverte, aonde a gente tem um companheirismo. O hábito de tomar o mate é uma tradição passada de pai para filho. Vem lá do Rio Grande do Sul, dos meus bisavós. Vem vindo de lá para cá, né? E a gente continua com essa tradição aí, até hoje. Para Cláudia, não basta tomar chimarrão. Tem que ter estilo. Tem, tem que ter estilo. Tem que ter estilo e rosa, hein? Porque eu amo. E no meu sempre tem um coração, uma flor, uma borboleta. Sempre vai ter uma decoração. A Natiele nasceu no Paraná, mas é apaixonada pela tradição gaúcha. Ela faz parte do grupo de dança do CTG Charrua e não dispensa um bom chimarrão. Não pode faltar. Todo dia tem um chimarrãozinho. Para preparar o autêntico chimarrão gaúcho, é preciso seguir um passo a passo. Um verdadeiro ritual. Aqui, normalmente, a gente coloca a quantidade de erva até onde começa a curva do chimarrão. Para não ficar tão cheio e não tão vazio. Quanto mais cheio de erva, mais curto o mate vai ficar. Menos água vai caber ali. Isso aí, com certeza. Alguns usam uma tampa, alguma coisa. Eu gosto de fazer com a mão, que daí eu controlo bem o morrinho aqui onde vai ficar a erva. Coloca a erva toda para um lado só da cuia. Naturalmente vai sujar um pouco da mão. E eu uso uma água morna. Até vou desmanchar aqui de novo para colocar um pouco de água quente junto com a água fria. Por que eu dou água morna? Porque se eu usar uma água muito quente, provavelmente vai dar uma queimada na erva. E naturalmente o chimarrão vai ficar mais amargo. O que tem que ter cuidado? Tem que ter cuidado para não derrubar o barranco. Aí eu sempre faço um pouquinho de bagunça. E aí eu tenho que encher com a água para firmar o barranco. Encheu ali. Agora naturalmente a erva vai dar uma enxugada na água. E quando eu for colocar agora a bomba, tem um segredinho. Porque eu preciso tampar a parte de cima da bomba. Para quê? Para que não fique entupido o chimarrão. Então eu vou colocar. A erva sempre fica no lado esquerdo. Normalmente para quem é destro, né? Para poder servir a chimarrão ou na chaleira ou na praia térmica com o lado esquerdo. Foi bom. Muito bom. E quem está numa roda de chimarrão deve ficar atento a algumas regras de etiqueta para não passar vergonha. A gente não pode ficar mexendo na bomba. Tem alguns que falam assim, não faça marcha no chimarrão. Servir sempre com a mão direita, em sentido horário. O primeiro chimarrão é do anfitrião. E a temperatura do chimarrão também é entre 60 e 70 graus. Se você quebrar algumas dessas regras, você acaba até mesmo ofendendo o gaúcho. No século XVI, o chimarrão foi proibido no sul do país pelos jesuítas. Na época, era taxado como erva do diabo. Mas com o passar do tempo e alguma informação, os próprios padres passaram a incentivar o consumo da bebida. O chimarrão era uma bebida tomada pelos índios. E quando os jesuítas vieram para catequizar esses índios, Eles estranhavam que logo após o mate, logo após o chimarrão, esses índios ficavam muito eufóricos. Mas era com o seu poder energético. E começaram a proibir eles de tomar, falando que essa erva era a erva do diabo. Mas com o passar do tempo, os padres jesuítas foram estudando e viram, na verdade, Que a erva tinha poderes energéticos, como vitaminas, minerais, Que na verdade eram o que trazia essa energia e deixava os índios tão ativos. E passaram a experimentar e a isso gostaram. E assim se propagou essa cultura de tomar o chimarrão. E assim a gente encerra mais essa edição do DC Notícias Web de hoje, Agradecendo a sua companhia conosco. Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto